Fala pessoal, tudo beleza? Hoje mais um vídeo para vocês de um campeonato no JAR, clube com também o progresso do jogo. Deixe seu like e vamos nessa! A CIDADE NO BRASIL Ganhamos demais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?